A da percussão, né? Eu toco percussão já tem um tempo, e essa polirritmia dá barato, né? E tem a ver com o seu instrumento? Você estava contando hoje à tarde para mim, a entrevista que eu fiz hoje com a Daniela, à tarde vai para o ar no Instrumental Sesc Brasil, programa inédito, toda sexta-feira, às 11 da noite, no Sesc TV. E hoje à tarde você estava me falando isso, que o seu instrumento foi crescendo, pelo menos eu entendi dessa maneira, né? Você começou com uma percussãozinha, depois foi para a tábua, daqui a pouco está com o vibrafone, e foi isso? Foi uma coisa de buscar novos ritmos, novos sons, novos timbres? Para mim, assim, a percussão é um universo, né? E você escolhe o caminho que você quer dentro dela, a partir do momento que você escolhe a percussão. Até o piano, né? Um instrumento percussivo, né? O martelinho bate na corda e tal. Aí, bom, o vibrafone foi por um caminho harmônico e melódico que eu estava procurando, e que tem a parte rítmica também, e que eu consigo expressar as minhas composições. Ah, totalmente, né? Quase da mesma família, né? Os barrafônicos, né? O aprendizado técnico de baqueteamento, né? De um barrafônico para uma bateria é muito parecido. Os princípios são praticamente os mesmos, né? O que acrescenta é a harmonia e a melodia. Então, você pode tocar ele tanto usando harmonicamente, melodicamente, como percussivamente, usando ele como um instrumento de efeito também. Dá um diálogo muito bonito, com certeza. Dá para fazer muita coisa. Ah, olha, para mim é um prazer conhecer a Dani. Ah, já vai para uns 10, né, Dani? Tive o prazer de gravar um samba dela, que eu fiz uma brincadeira no final. Samba da melhor qualidade. Gravou num disco seu, num disco solo seu, é isso? Não, não, gravei no disco dela. No disco dela. Ah, que legal. Muito bom. E na guitarra? Você tocou uma guitarra meio jazz, meio Hermeto Pascual, hoje aqui. É o caçula da turma, né, Dani? É o caçula. É. É, então, a experiência de fazer esse som tão rico, tão diferente, assim, eu comento com o Márcio Bahia que o primeiro show que eu assisti instrumental era ele que estava tocando lá na cidade onde eu nasci, em Patinga. E eu vi aqui, fiquei fascinado, assim, com o conteúdo, o ritmo, o melódico, assim, né? E, para mim, tem sido uma escola, assim, fazer esse som, né? O que você está falando da polirritmia e tal, da coisa do Hermeto, assim, né? Mas sempre tentando impor a minha, a minha, como é que fala? A minha interação mineira, assim, no som, né? Botando o que eu sei fazer, as influências que eu sei de jazz e tal, e da música mineira. Acho que é isso. E tem espaço, né, para improvisação, para cada um aqui aparecer alguma hora, né? Muito bom. E no baixo, a gente tem, normalmente, aquela conversa baixo-bateria, né? Aqui foi baixo-bateria-vibrafone, é assim que funciona? É, sim, sim. A gente se entendeu bem hoje aí, né? E foi tranquilo para você? Você já tocou com a Daniela outras vezes? Como é que é isso? A gente tem, esse grupo já tem um... Já tem algum tempo. Já tem algum tempo, né? O Márcio andou indo em Belo Horizonte e tal, para fazer uns negócios lá. Aí a gente começou a tocar. E já tem uns oito meses, né? E a gente fez uma temporada num bar em Belo Horizonte, e nasceu esse som. Eu sei de algumas. Essa é a... O Márcio até que falou... Essa é a Ruth Underwood, que tocava com a banda do Zappa. Fenomenal percussionista, maravilhosa. E outro tipo de som, né? O vibrafone aplicado aí num outro universo, né? É, o Zappa tem aquela linguagem muito ampla, muito aberta, misturando clássico com rock'n'roll, com jazz, com psicodélio, com tudo. E ele escreve muito difícil. O pessoal, para tocar com ele, tinha que tocar muito bem mesmo, porque os arranjos eram muito complicados. E a Ruth fazia um trabalho maravilhoso de percussão. Assim, se você for pesquisar por aí nos vídeos, você está cheio de vídeo dela tocando com o Zappa, com os arranjos difíceis, assim. Além não só de tocar só o vibrafone, mas ela tocava... Percussorista múltiplo, assim, também. Tocava de tudo. O vibrafone, para você, é um instrumento percussivo, então? Ah, também, também. Mas, assim, o que me atrai mais, o diferencial, é de você poder tocar, fazer harmonia e melodia com ele, além de fazer ritmo, né? Porque o fato de você percutir ele com a baqueta, já dá uma... É diferente do martelinho, do piano, assim, em termos de toque. Ele já tem uma característica... Os barrafônicos, em geral, né? O vibrafone, o xilofone, que é mais sequinho ainda, tem um timbre mais percussivo ainda. Mas é uma outra energia, né? É, exatamente. Agora, o fascinante é você ter a coisa do toque, do percussivo, de você tocar um instrumento com a baqueta e poder fazer acordes e criar melodias. Isso aqui é... É uma pesquisa, o piano é híbrido. É porque sempre tem essa discussão. E o vibrafone é de percussão mesmo. É um instrumento de percussão. E tem outra mulher, a Evelyn, também, que... Evelyn Gleene, percussonista indígena, né? É, que toca muito bem. E tem a papisa, da marimba de madeira, que é feríssima, que é a Keiko Abe, que é uma japonesa. A gente já estava tocando, a gente teve a ideia de fazer um quarteto, eu e o Márcio. O Enéas estava na pilha, aí ele chamou o Mateuzinho. A gente começou a tocar, fazer um som da gente, com a música da gente. A proposta foi todo mundo colocar a música da gente mesmo, misturar as influências do Márcio, do Rio de Janeiro, do Hermeta, a escola dele, e com a nossa, a Mineira, a do Aquiti, o que cada um traz, que todo mundo compõe. E para esse show aqui específico, foi por causa do prêmio BDMG, que eu entrei com três músicas que a gente já tinha gravado, duas, eu gravei mais uma com a Yara, que ela já tocava comigo, chamei o Rogerinho, que ele já tocava também comigo nessa outra música, e a gente entrou e fez esse show. Geralmente, fica muito aberto. Depende, às vezes o tema está assim, cru, sem nem arranjo nenhum. Então, nós trabalhamos juntos, tocamos o tema e vamos criando arranjo coletivamente, uma criação coletiva. Às vezes o tema já está pronto, como o caso de umas músicas do Enéas, que eu já trouxe prontas, uma música da Dani que já estava pronta, então nós tocamos do nosso jeito. E se tiver alguma coisa que nós desejamos mudar, alguma coisa dentro do arranjo, a gente muda, nós temos liberdade de criação. Mas, às vezes, a música está crua, ou tem um ou dois esboços, duas gravações, a gente escuta e começa a mudar, a gente faz da maneira da gente. É bem aberto. Geralmente a criação é coletiva, cada um dá uma ideia. Às vezes, mesmo num arranjo que já está pronto, já foi gravado por um de nós, uma música autoral, a gente tem uma ideia. Por exemplo, o Piratininga, que é uma música minha, aquele samba, eu já tinha gravado ele anteriormente. Aí a Dani insistiu, vamos gravar essa música, vamos tocar essa música. Eu falei assim, está legal, vamos tocar, mas eu quero fazer uma outra versão do que já foi. Eu não quero que ela apareça com o que já foi e quero que ela seja tão bom quanto a outra versão. É, exatamente, reinventar a música de uma maneira bacana. Então, se você escuta as duas versões, na realidade, ela tem três versões, o Piratininga. Então, são três versões totalmente diferentes. Essa aqui é bacana, a mesma música com várias versões. Continua bonita. As três eu gosto. Assim, olha, não pode ficar uma pior do que a outra. E, Enés, e a sua música tocada hoje aqui, ficou a contento? Você gostou do que acabou saindo? Eu gostei muito. Foi uma ideia do Márcio Bahia, fazer uma levada de New Orleans. Ela, originalmente, é um pouquinho mais rápida e é um jazz mesmo, assim, mas teve essa ideia. E tem um solo de bateria sempre no final, né? Os bateristas adoram tocar essa música. E a do Matheus? Você curtiu, Matheus, a sua música aqui no repertório? Gostei demais, assim, a Dani está interpretando ela bem, assim, e o Bahia, assim, com aquela energia, assim, que só ele tem, assim, para mim ficou lindo. Criar na hora. Essa é a influência do Hermeto. Isso que eu adoro. Eu tenho uma influência forte porque eu toquei com o Nenê, oito anos. Então, ele tocou antes do Márcio, né? No conjunto. Então, a influência é muito forte daquele tipo de som. E hoje à tarde, o Daniel também falou que está ouvindo muito aquele disco solo do Hermeto tocando piano, né? Que eu gosto sempre de uma história que ele, quando toca a rosa do Pixinguinha, ele diz que ele está despetalando a rosa do Pixinguinha, que é um jeito interessante de colocar o conceito dele de música. ali, né? Você tem ouvido muito esse disco, você me disse. É, eu tenho escutado esse disco e prestado mais atenção no Hermeto, né? Que, assim, escutava o Hermeto, mas não tanto, sabe? Assim, eu escutei, eu gostava muito de ir nos shows, fiz o workshop do Hermeto, mas eu escutava mais o Egberto, sabe? E os mineiros mesmo. E muito jazz, né? Muita música clássica. Agora eu tenho escutado muito a Hermeto e, pra mim, assim, ele é muito livre, né? Muito original, muito... Ele fala tudo na tora, eu acho isso muito bacana, assim, o jeito dele ser na música e na vida, assim, sabe?